E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa serizinha maravilhosa de Scyling, se vocês e senhores gostam dessa série, por favor deixem seu like, isso é muito importante, não esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para seus amigos e se você tem interesse de apoiar o canal de alguma forma, dê uma olhada no botão seja membro embaixo, inclusive eu agradeço imensamente todos os membros que estão chegando, muito obrigado pelo apoio. E é o seguinte, tá, estamos aqui então no foço, é, Deusica irmão, basicamente no último episódio a gente foi lá acabar com a concorrência, se é que você me entende né, e aí o guarda me pegou mano, ele me pegou e toda vez que eu tentava fugir dele eu até consegui fugir, mas eu precisei tentar umas 5 vezes e toda vez a fiança multiplicava por 3 cara, então foi virando uma progressão absurda, até que ficou 81 mil de dinheiro, pra, pra minha recompensa na minha cabeça, e aí a galera começou a espalhar que eu era um criminoso, e aí basicamente eu decidi que era melhor eu pagar pelos meus crimes do que ficar do lado de fora, que seria pior, né, nossa, por que qualquer 4 de grana da minha esposa, eu não sei, mas de qualquer forma a gente continua administrando as nossas operações, tá, pelo incrível que pareça, opa, o que que essa coisa diz tinha abrido aqui, meu Deus do céu, a gente continua comandando as nossas operações mesmo dentro lá do, da prisão, porque no final das contas, nada proíbe de eu pegar meus carrinhos, e enfim né, mexer com meus trabalhadores, e mandar eles produzirem certas coisas, enfim, a gente continua tranquilo nessa parte né, sendo assim, o dinheiro tá ainda entrando, tá ligado, a gente só não vai poder fazer as nossas outras operações ilegais, se é que você me entende, inclusive a galera já tava falando aí sobre madeira, não sei o que e tal, e falou que em Angle Wall já tá basicamente sem madeira, e é verdade cara, lá tá bem sem madeira, e dá pra ver que os mercados tão acabando mesmo a madeira né, não só madeira, mas a gente também lá vem vendendo muito Firewood, e Firewood também tem pouquíssimo na cidade, vai pra você ver mano, o preço de venda dele tem 9, que eu acho que seria, se não for, é o maior preço de venda que ele pode chegar, até porque o Firewood você produz muito volume, né, dá pra produzir muito, muito rápido, mais rápido do que a madeira, então enfim né, a madeira de aquecimento é lenha na verdade né, então enfim, o que faremos aqui? Bem, como meu cara tá preso, realmente as minhas opções aqui do que fazer fica limitada, mas eu ainda consigo administrar o que tem aqui do lado de fora, a minha intenção aqui é pegar um bocado do meu dinheiro do lucro ali da nossa madeireira, e começar a tentar aqui, é, botar o nosso herbalista pra funcionar, tá, eu pretendo aqui contratar mais pessoas, fazer isso aqui se tornar lucrativo, algumas pessoas falaram, pô Kratos, mas você ter então uma madeireira perto da cidade é muito mais stonks né, se você vender aquela ali e construir uma na cidade, olha, em certo ponto sim, por quê? Porque né, querer ou não, você construir uma madeireira perto da cidade aqui né, como é desse cara aqui que eu tentei destruir de todas as maneiras possíveis e eu não consegui, mas enfim, tá, inclusive trabalhar na madeireira dá 80 de gold por dia, pff, isso não é futuro não véi, mas enfim, de qualquer forma se eu comprasse, o que é bem caro, inclusive é 5.200, eu poderia né, ficar mais próximo da cidade e vender mais rápido, mas, o problema é que eu não vendo numa cidade só, entendeu, eu vendo numa cidade que paga mais, e querendo ou não, esse esquema aqui né, essa minha madeireira aqui, ela fica meio que numa distância igual entre essas duas cidades, e ele só fica muito longe mesmo de Angle Wall, se fosse aqui a madeireira, bem no meio desse mato aqui, aí seria muito bom, porque ficaria na distância igual de todas as cidades, mas não é o caso aqui, infelizmente né, de qualquer forma, se eu fosse vender a minha madeireira né, vou lá, vou decidir vender por exemplo, eu poderia levantar 6.500, aí você pensa, putz, é um bom negócio né, você vai vender por 6.500 e comprar outra lá por 5.200, mas aí você se engana, porque na verdade o tanto de upgrade que eu fiz nessa madeireira aqui, faz ela valer muito mais que 6.500 com toda certeza tá, então eu teria que fazer isso na outra e custaria muito mais caro, então a gente daria um downgrade, sendo assim eu prefiro ficar com essa madeireira aqui mesmo, pelo menos por enquanto tá, agora esse herbalista aqui que a gente pegou, ela tá na posição muito boa, porque ela tá literalmente no triângulo aqui né, entre as três cidades, essa posição aqui é a mais privilegiada com toda certeza tá, e além disso também vale a pena dizer que a gente tem 3 casas sendo alugadas, 2 casas na verdade sendo alugadas aqui nessa cidade né, no final das contas então a gente tá conseguindo levantar até uma grana a mais né, nesse rolê aí, e eu vou falar a verdade mano, eu tô quase comprando mais casas tá, tô quase comprando mais casas, só que aqui ó, o dono não quer vender, ele não gosta de você o suficiente, nossa senhora, então você tem que ter uma relação boa pras pessoas, pra elas considerarem vender a parada pra você, cara eu tenho dinheiro mano, só pego dinheiro, por que você tem que gostar de mim véi, enfim galera, eu vou esperar então um tempo tá, querendo não meu filho já tá vindo aí, a nossa herança aí né, a nossa próxima geração já tá garantida, e vem, vamos rezar pro meu cara conseguir sair daqui né, porque, bem, pelo menos quentinho ele tá, mas ele tá sem comida aqui já, será que ele vai ficar com fome? Eu espero que não. Senhores, eu voltei aqui depois de sei lá quanto tempo, que eu já tô aqui esperando meu cara sair da fossa, mas ele não saiu, já é 1890 na verdade, meu cara tá quase fazendo trintão, e até agora ele não saiu do poço cara, ele continua, mano, esse cara deve tá com, já era pra ter morrido, sem luz do sol aqui nesse fundo de poço, já era pra ter mofado o cara já mano, já era pra micose ter consumido ele cara, quanto tempo esse cara já tá nesse fossa e ele não saiu, e outra coisa, eu procurei na internet pra saber como rola né, quanto tempo eu vou ficar aqui dentro, e eu não sei, não sei, não se sabe cara, não tem essa informação na internet, então eu não sei, eu tô a Deus do Arai, se for em relação ao, ao tanto que eu tenho que pagar pros caras, que eram 81 mil, 81 mil fudeu, vou morrer aí dentro cara, já era, mas enfim, tirando isso as minhas operações aqui fora, continuam rolando tá, eu tô com 629 de grana agora, e eu lá vou conseguindo um lucro aí de mil e pouquinho, quase uns 1500 por dia, eu tô conseguindo tirar de lucro, tá, é, basicamente o que eu tô, nossa, inclusive tem outro bagulho de herbalista abandonado aqui, ó, pra você ver, coisa bonita, hum, vontade de perder, ah, não me tirando, tá abandonado não, mas enfim, tá, é, eu vou mostrar pra vocês aqui, inclusive, tá, isso aqui é um dos negocinhos ali de, de madeira que eu destruí, cadê o meu negócio de herbalistas, mano, mano, cadê os negócios, ah, tá, tá aqui ó, ó, o meu bagulhinho de herbalista, eu melhorei bastante ele, tá, eu tô contratando 4 pessoas aqui, sendo que eles estão colhendo diversas coisas diferentes, né, a gente tá com uma produção aí bem, é, diversa, vamos dizer assim, né, e isso é bom, porque a gente não deixa o mercado saturar, tá, e tá me dando dinheiro, cara, porque a produção geralmente é muito volumosa aqui, então a gente tá conseguindo ganhar uma grana muito boa no final das contas, tá, então, enfim, as coisas estão indo bem aqui, cada cara desse aqui recebe 100 conto, é bem mais do que o da madeireira, a madeireira paga 50 de salário pra cada funcionário, a que paga 100, então, mano, o custo de salário daqui é maior do que o da madeireira, a gente pode ver por aqui, ó, na verdade, por enquanto não tá maior, porque eu emprego a minha esposa aqui, e eu não pago salário pra ela, é verdade, então, eu tô, no total, tô empregando 3 pessoas, pagando 300, enquanto lá no meu negócio de cortar madeira, tô empregando 6 pessoas, e eu pago nos mesmos 300, né, dá pra ver daí que o salário é o dobro mesmo, enfim, né, sei lá, talvez colher, colher vinhas é uma, é uma parada que existe muito conhecimento, pagar mais, e enquanto isso, lá de cá, vocês podem ver, a gente tá aí produzindo muita, mano, que foto é essa, véi, olha a foto dessa mulher, mano, cara, eu não entendo essas fotos, mano, de verdade, cara, eu não entendo essa merda, cara, toda hora fica uns negócios bizarros, mano, mas enfim, vou começar a produzir um pouco de Firewood, eu estou produzindo um pouco de Firewood, tá, pra justamente fazer o que eu tava falando pra vocês, né, ir diversificando e não saturar o mercado, vocês já podem ver aqui, por exemplo, que a Firewood em Abercome e no acabamento de mercadores ali, já tá com o preço mais saturado, né, em Atorcopio, a madeira tá com o preço um pouco mais saturado, então, tipo assim, eu tenho que evitar do mercado saturar tudo, e eu tenho uma queda de lucro muito acentuada, mas sinceramente, o que eu mais queria era sair da porcaria do Pit, mano, eu quero muito sair desta merda, meu queridão, mas pelo amor de Deus, meu cara não vai sair nunca, que que é isso, mano, nossa, Violent Illness, olha pra você ver, tá, o cara tá cheio dos problemas aqui, mano, cansado, meu Deus, o cara tá cheio dos problemas muito loucos, mano, bem, não é eu, em tese também, galerinha, tá, vale a pena dizer, a gente tem aqui o nosso filho, tá, ele já tem 5 anos, então ele tá ficando mais velho aí, é, e eu nem sei onde ele tá, cara, vou falar a verdade pra vocês, tá, ele tá lá na nossa casa, ok, ele tá lá na casinha, inclusive a casa eu nem melhorei ele ainda, só que nem dá pra ver o meu filho aqui, tá vendo, eu nem sei onde ele tá aqui, mas ele tá aqui, tá, ele tá aqui, tem até um pouco de comida ainda da época que eu comprei aqui e tal, então, tipo, fome eles não tão passando, tá uma questão bem tranquila, eu acho que agora eu vou tentar, melhorar um pouco mais aqui a minha casa, tá construindo cerquinha, construindo melhores camas, com foguinho ali, tudo mais, pra realmente, né, deixar a casa um pouco melhorzinha, depois a gente pode comprar uma casa melhor na cidade, né, que aparentemente as melhores casas, elas realmente estão na cidade, né, aparentemente eu não tenho como fugir muito disso, essa bank house, inclusive, que eu nem frago, pra que que serve isso, velho, porque não tem como nem eu entrar na construção, e nem tem como eu comprar nem nada, pra falar a verdade, né, meio bizarro isso aí, mas é aquele negócio, cara, no pior dos cenários, meu cara vai morrer na prisão, é isso aí, tá, o problema é que como ele tá quentinho, não tá passando fome, porque aparentemente ficar no poço não passa fome, e como aparentemente ficar incapacitado, que é o traço que dá quando você tá dentro do poço, não te mata, esse cara, meu, vai viver uma eternidade dentro do poço, cara, tô até vendo, aí, galera, só pra vocês entenderem o nível que a gente tá chegando aqui, que enquanto eu tô preso, eu tô investindo nos negócios, entendeu, 160 madeirinhas aqui de Firewood por 9 conto, tá, a gente vai vender aqui, levantou 867, eu imagino que no meio desse caminho, desse tanto de Firewood, que a gente vendeu, o preço deu uma reduzida ali no meio do caminho, mas só de Firewood, tá, que eu vendi dos meus negócios, já deu aí uns mil conto, né, já paga aí os salários que é mais ou menos 600 conto, né, e sobra aí 300 e pouco, o resto é lucro que vier agora, e toda vez também que eu vendo grande quantidade de produto pro mercado, o jogo ele der essa travada que vocês tão vendo agora, eu não sei porquê, eu acho que o jogo ele deve recalcular aí o esquema de demanda, oferta, eu não sei, ou então talvez os NPCs que estavam procurando produto vão lá comprar, ou então até mesmo tem um esquema de pessoas de outras cidades, talvez vão lá comprar a parada pra vender na outra cidade que tá mais caro, enfim, eu imagino que deva ter esse trâmite aí rolando, né, aí o jogo dá uma puta travada do inferno, e quanto mais produto eu vendo no mercado, maior a travada que o jogo dá, e eu acabei de vender 160, né, é produto pra caramba, meu Deus, e galera, enquanto eu ainda continuo preso, o tempo tá passando, né, cara, meu cara continua preso, nada acontece, eu não sei quanto tempo meu cara vai ficar, não existe uma relação aí pra eu saber se ocorre a minha vida aqui ou não, mas o senhor Charrette tá crescendo, já tá com 7 anos, desde quando ele nasceu, eu acho que eu tô dentro do pitch, pra falar a verdade, e agora a gente pode meio que dar uma educação pra ele, né, é, bem, é, eu vou, eu vou pagar, eu tenho condição financeira, tá, é, então agora ele é uma criança muito linda, olha pra você ver que maravilha, né, obviamente ainda falta algum tempo até ele realmente ali, né, poder exercer profissão e tal, mas lá vai, eu tô com pouca grana no bolso, mas eu tô com muita coisa pra vender, tá, então, enfim, a gente tá bem tranquilo, eu vou, eu vou esperar mais um dia pra vender as paradas, porque eu vendo tudo de uma vez, então, enfim, provavelmente no próximo dia a gente deve conseguir um lucro bem grande, e eu já tô pensando em novos negócios pra se investir, tá, estou pensando seriamente nisso, é, eu tô pensando em comprar ou uma, um bagulho de metalurgia mesmo, certo, um Metalworks, que no caso seria algo mais ou menos desse aqui, que custa 4.100, ou então até mesmo um porto, tá, um portozinho aqui, que é o único, inclusive, do mapa inteiro, tá, é o único lugar que produz peixe no mapa inteiro, você tem noção do que que é isso, meu querido, isso é significativo, né, então a gente já basicamente compra o Monopoly, é mais barato, é 3.700, então é muito bom, né, mas, enfim, a gente por enquanto não tá tendo saturação de mercado, que é bom, a gente não tá, né, tendo aquela, enfim, né, vendendo demais, produzindo demais, e, enfim, né, saturando o mercado e abaixando os preços, diminuindo nossa, nossa margem de lucro, então no momento a gente ainda tá tranquilo, né, a gente tá tendo bons lucros, mas, vamos esperar, vamos esperar aí pra ver como é que vai ser agora aí, se o meu cara vai sair ou não, meu Deus do céu, meu cara não sai, ele não sai, e sim, eu já tentei várias vezes, clicar aqui, aqui, pra ver se tem alguma coisa pra fazer, pesquisei na internet, pra ver se tem alguma coisa que eu possa fazer, tem outro cara que tá comigo, ele também, não sei se vocês estão vendo, tem esse outro cara aí, muito louco também, inclusive ele tá doente, ele tá incapacitado, ele tá cansado, ele tá cheio dos problemas, ainda bem que eu não estou, né, só que essa doença dele se passa pra mim, eu tô fudido, tomara que não aconteça, né, mas ok. E senhores, lá vamos nós pra sei lá, 10, tá lá, vai fazendo quase 10 anos que eu tô preso já, cara, de verdade, dentro do poço, e eu automatizei a produção agora do bagulho de ervas e da madeireira também, eu melhorei aqui o bagulho de entrega da, da negócio de gente de ervas pra ter um cavalo, pra não ficar pegando pessoas que estão trabalhando pra carregar a carro assim, pra vender as paradas, então, tá tudo automatizado, eu não tô precisando nem de mexer mais, cara, nos esquemas, e agora eu tô juntando dinheiro pra comprar lá o Metalworks, tá, eu acho que não vale mais a pena aumentar a quantidade de trabalhadores e tudo mais aqui nessas coisas, porque tá muito caro, um upgrade, por exemplo, pra eu conseguir fazer mais um cara aqui, né, contratar mais uma pessoa, é 1.600, cara, tanto aqui quanto a madeireira, então, tipo assim, juntando os dois, dá 3.200, eu compro um negócio novo, né, eu compro esse muito mais, as possibilidades são muito maiores, mas, enfim, tá, o meu filho tá crescendo, ele já tá, tipo, sei lá, mano, ele tá com 9 anos já, cara, e eu não vi ele nem quando ele, eu acho que eu vi ele só quando ele nasceu, tá ligado, mas depois eu não vi ele mais, inclusive agora ele tá dentro de casa de boa ali, suave, ele tá cansado, eu tô vendo aqui, não sei por que necessariamente ele tá cansado, não sei se ele não dormiu, não tem como eu comandar ele, tá, então, tipo, ele devia ter ido dormir, né, mas não foi dormir, e o outro prisioneiro que tava comigo aqui, é, ele tinha, pelo menos, não, não era esse cara, não era, eu acho que ele tinha sido solto, mas agora ele voltou, ele tinha sido solto, mas parece que ele voltou, e isso é preocupante, porque se ele foi solto e voltou, quer dizer que no final das contas, ele provavelmente, teve uma pena menor que a minha, e isso significa, de que a pena deve ser em relação, na proporção aí, com o tanto de recompensa que tinha na sua cabeça, cara, e se for, a gente vai ter humil na nossa cabeça, né, mano, isso é bem possível de dar a prisão perpétua, não sei, não tem nada na internet, que fala dessa bodega, durante tanto tempo que eu vou ficar ali dentro, sendo assim, então, eu vou esperar um bocado, tá, pelo menos, mais um, dois anos aí, o meu filho já tá ficando de maior, eu não sei se tem como, tipo assim, quando ele ficar de maior, que eu realmente conseguir dar emprego pra ele e tal, se eu já consigo realmente entregar as coisas pra ele, mas, vamos lá, né, ah, e eu acabei não colocando a minha face, ficando o último trecho que eu acabei de gravar aí, porque, não sei, eu tinha tirado ela aqui de tanto tempo que eu tô esperando aqui as coisas acontecerem, mas, enfim, agora eu tô de volta, e aí? Ah, e vale a pena dizer que a minha esposa, que não me vi a ser há quantos anos, ela conseguiu pegar aqui uma doença que chama Violent Willness, que seria tipo uma doença forte mesmo, né, ela não pode trabalhar, e o tratamento pode ser o ideal, deve ser o ideal, né, só que, enfim, no momento, não tem muito que eu possa fazer em relação a isso, né, então, enfim, ela que teria que procurar o tratamento por conta própria, em tese, ela trabalha no bagulho de ervinha, né, então, ela já consegue aí, né, algum medicamento, alguma coisa do tipo, eu imagino, né, mas, enfim, não sei, é legal, inclusive tem esse herbal charm aqui, que aumenta a imunidade, tá ligado, são remedinhos naturais aí, mas, aí, tem que ver se ela vai usar ou não, mas eu acho que ela deve curar. Bem, senhores, uma coisa eu tenho que falar pra vocês, o dinheiro tá entrando, continuo preso, o que é uma bosta, mas o dinheiro tá chegando, moleque, e agora, eu tenho dinheiro suficiente pra comprar um negócio bom, um bom negócio mesmo, e com certeza eu vou tentar investir, no negócio das minas, olha o dinheiro entrando, moleque, o bom é isso, cara, quando você automatiza as construções, o negócio vai sendo feito por conta própria, e as coisas vão acontecendo, velho, mas, enfim, a mina, ela custa 5.600, pra ser comprado, tá, e, tipo assim, eu vou falar a verdade, eu acho que, talvez, fosse até prudente, eu, primeiro, comprar a mina, e depois comprar o metalwork, porque, querendo ou não, a mina vai dar matéria-prima pro metalwork, e a mina por si só, a gente sabe que dá muita grana, a gente sabe porque a gente roubava a mina, aliás, a gente fazia os nossos negócios na mina, então, no final das contas, eu acho que eu vou comprar a mina, porque, além de ser, 100% de certeza que eu vou ter lucros absurdos nela, eu já consigo, comprar a base, que vai fornecer matéria-prima, pro metalwork, certo, então, com certeza eu já vou comprar ele, eu vou comprar nessa cidade aqui mesmo, porque o metalwork já tá aqui, né, então a gente já tem uma indústria na própria cidade, né, a gente já manufatura tudo aqui mesmo, eu já tô com 5.300 de grana, é, obviamente agora, né, 11 horas, eu vou ter que debitar um pouquinho, ele pagar um pouco de salário, mas no máximo daqui duas temporadas, cada dia não jogar uma temporada, né, no máximo duas temporadas, a gente já tá de boa, o meu cara, sinceramente, eu já tô perdendo um pouco de esperança, tá, eu já tô perdendo um pouco de esperança, de que ele vai realmente conseguir sair dessa prisão, aí, ah, meu Deus, que, o crime compensa? Compensa? Bem, depende, pra minha família tá maravilhoso, porque eles tão vivendo uma boa vida, com o que eu consegui construir nada, com as nossas mutretas, né, minha família tá aproveitando aí o nosso patrimônio, eu tô lá preso lá, mano, tirecendo as nossas operações aqui fora, mas tudo bem, tudo bem, eu não sei que dinheiro é esse que a minha esposa, por algum motivo, me dá, meio estranho, mas enfim, vamos esperar então, e a gente já, já compra a mina ali, a gente vai ver se essa mina realmente vai me dar o retorno, que eu tô esperando que ela vai me dar, e agora temos grana para comprar a mina, ainda nem acabou o turno da galera, tá, então, eu já vou lá comprar logo de uma vez, ok, bem, eu poderia comprar várias coisas, pra falar bem a verdade, né, inclusive, tem esse fire spot aqui, que é tipo um lugar de aquecimento público, que é o que usa a maior parte dos firewoods, que eu estou vendendo por aí, inclusive, se a gente for dar uma olhada no mercado, vocês vão ver que o mercado de madeira, tá relativamente bem abastecido, a ponto de que o preço máximo de venda, que é 27, não tá em nenhum dos mercados, então, a produção de madeira tá muito contínua, e tá começando a fazer aquela saturação, que eu falei pra vocês, agora, na parte de firewood, tem uma cidade só, que ainda tá pagando muito bem, que tem pouco firewood no estoque aqui, tem 100 firewood aqui, 47 aqui, só em Anglow Walk, que é uma cidade um pouco mais distante, que ainda compra, por um preço de 9, né, que é o preço máximo, então, é, é até bom a gente começar a comprar essa mina mesmo, porque a gente diversifica um pouco as nossas operações aí, né, então, vamos lá então, se eu fosse trabalhar de minerador, eu ganhava 80 conto, por trabalhar 10 horas, velho, ai, 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 mas enfim, amigão, não, o cara não quer vender a mina, mano, olha isso, ele não gosta de você o suficiente, pra considerar o preço, ah, você tá de brincadeira, meu querido, você tá de brincadeira comigo, mano, nossa, inclusive o cara tá cheio dos bagulhos aqui, mano, o cara é ricão, velho, o cara é realmente muito rico, mano, ah, velho, na moral mesmo que esse cara não vai querer vender o bagulho pra mim, mano, putz, mas esse cara é um cotoco, hein, filha da mãe, bem, galera, sendo assim, então, eu realmente vou partir pro outro, pro Metalworks, tá, eu realmente queria pegar o bagulho já prontinho, tá, com a primeira mina e tal, mas não vai rolar, inclusive eu acabei de comprar por 4.100 esse bagulho, e olha o estoque que veio pra mim, velho, mano, o bagulho veio com estoque que já quase vale o preço da construção, velho, cê tá doido, inclusive, agora faz um pouco de sentido, a madeira que a gente vende pras cidades, ela aparentemente é usada pra fazer aqui o esquema de joias também, então ela deve ser muito usada na indústria, né, não deve ter carpintaria essas paradas, mas deve ser muito usada na indústria, e uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, toda vez que a gente for recrutar alguém pra trabalhar em alguma indústria, é ver se esse cara não está, ele não tá trabalhando em nenhuma outra parada minha, tá ligado, ele não tá trabalhando em nenhuma outra indústria, porque senão ele vai sair, tá ligado, dessas indústrias e vai vir trabalhar aqui, e eu não quero isso, obviamente, né, então enfim, na hora de trabalhar aqui, na hora de eu ver onde eles estão fazendo, eu tenho que clicar aqui, e aí eu vejo mais ou menos onde eu trabalho, por exemplo, esse cara aqui tá vendo que ele tá trabalhando em Firewood, tá trabalhando em indústria, tá trabalhando em wood, tá trabalhando em indústria, tá trabalhando aqui, essa aqui é minha esposa, ela já tá trabalhando no negócio lá de ervinhas, então enfim, eu tenho que recrutar essa galera aí, que não tem nada a ver, né, e bem, eu vou automatizar também o processo aqui, tá, eu vou falar a verdade pra vocês, e vou produzir de tudo, a minha intenção é sempre produzir, ter a produção mais diversa possível, inclusive aqui a gente tem esse Gold Charm, e esse Silver Charm, muito louco, né, mas enfim, vou deixar aí produzindo automaticamente, o próprio jogo vai vender, e inclusive a carrocinha já veio upada, já, então já é uma carrocinha de cavalo mesmo, né, muito bom, no geral isso aqui tá, maravilhoso, inclusive tem como a gente também morar aqui dentro, olha pra você ver, é uma casa também, aparentemente todas essas indústrias aí e tal, é uma casa, tirando o bagulho de lenhador, que é literalmente uma cabaninha, né, o resto é realmente uma casa, e enfim, ó, tem como até comprar um negócio aqui, que faz eles trabalharem mais rápido, o que também é muito bom, se você for pensar, na verdade aqui tá cheio de coisa muito boa, velho, tá, se eu fosse parar pra produzir, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu consigo parar pra produzir qualquer coisa aqui, deixa eu dar uma olhada, calma aí, se eu fosse selecionar aqui pra produzir, madeira, tipo, isso aqui, o que que usa pra produzir as paradas, eu não sei, tipo assim, você vai usar o que pra produzir o machado, por exemplo, o jogo não fala, eu sei que ele vai usar metal, ele vai usar madeira ali, né, pra fazer o esquema e tal, mas ele não fala mais nada, né, de resto, ele não fala mais nada, e o meu cara continua preso, obviamente, galera, é o seguinte, tá, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ok, o meu gravador deu uma bugada legal, caralho, mas eu vou, encerrar esse vídeo por aqui, tá, no próximo episódio, eu vou tentar o máximo possível, comprar a minha mina ali, agora que as coisas já estão automatizadas, antes aqui no início desse episódio, eu não tava com os bagaços automatizados, então realmente tava meio o pé no saco, ficar gerenciando as paradas, mas agora a coisa já se assentou muito bem, e o meu filho, querendo ou não, já tá quase um pouco mais velho aí, o que com certeza vai fazer, a gente já tem um herdeiro, então é aquele negócio, né, no final das contas, no pior das hipóteses, o que vai acontecer é a gente pegar o nosso filho, né, e aí ele já tá até bem, pra falar a verdade pra vocês, já tem fitness 100%, por exemplo, ele tá começando a desenvolver algumas outras habilidades, mas o fitness, assim, 100%, já ser 100%, ajuda demais, né, mas é isso aí, galera, muito obrigado a todos, se vocês não estão no Google, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos, se não me enxerga demais, rezem por o senhor Charutinho, que tá preso já há milhões de anos, mano, já vai, acho que tá fazendo 10 anos agora, ou no próximo, enfim, enfim, eu acho que vai fazer 10 anos agora, que ele tá preso, caralho, e se alguém souber o tanto de tempo, que eu vou ficar preso, por favor, digam nos comentários, que eu quero saber, cara, meu cara tá preso, e não aguento mais ficar preso não, meu querido, mas valeu, até a próxima, e foda-se.